Mãezinha Já vem da mãezinha Pra quando papai acordar O sol está quase de fora Papai sempre cedo chegou Papai hoje chega esta hora Mamãe não gostou Mãezinha, você tem razão Mas logo vou tudo explicar E você tem bastante confiança Para me ver Mãezinha, você já está aqui No começo secado Mãezinha, você tem a paciência Papai já cansado Eu preciso dormir Pra logo poder trabalhar Desde a filha, mãezinha Pra quando papai acordar O sol está quase de fora Papai sempre cedo chegou Papai hoje chega esta hora Mamãe não gostou Mãezinha, você tem razão Mas logo vou tudo explicar E você tem bastante confiança Para me ver Mãezinha, você tem razão Mãezinha, você tem razão Ai, mãezinha Ai, mãezinha Deixa a paz Pega a paciência Papai já cansado Eu preciso dormir Pra logo poder trabalhar E deixa a filha, mãezinha Pra quando papai acordar E deixa a filha, mãezinha E deixa a filha E vou entrar Amém Tchau Basta E